Conheço a trajetória de vida e de luta do meu companheiro Carlos Grana. Trabalhador metalúrgico, começou ainda jovem no movimento sindical em Santo André. Depois se destacou como liderança política, quando esteve na direção da CUT e mais recentemente, em 2010, quando foi eleito deputado estadual com mais de 127 mil votos. Na Assembleia Legislativa, propôs projetos de lei de grande alcance social, tendo inclusive um projeto aprovado por unanimidade e transformado em lei pelo governador, aquele que criou o programa Bombeiro Mirim, e o projeto Ainda em Apreciação, que cria o Bilhete Único Metropolitano. Para começar sua corrida à Prefeitura de Santo André, Carlos Grana reuniu-se com todos os segmentos organizados para discutir e propor políticas públicas para a cidade de Santo André. Foi na área da saúde que Grana mais se empenhou, porque conheceu de perto a precariedade do atendimento destinado à população carente. Com Carlos Grana à Prefeitura, Santo André saberá buscar as parcerias necessárias com o governo federal para realizar as grandes obras que tanta população de Santo André necessita. Carlos Grana vai investir na construção de quatro UPAs 24 horas, nas farmácias 24 horas, na distribuição gratuita de remédios em casa para a população acima de 70 anos, ampliar o programa de agentes comunitários em todas as unidades de saúde. Vai construir também um centro de especialidades odontológicas, em um centro de diagnóstico municipal, além de construir um hospital de urgência e emergência com 150 leitos. Com Carlos Grana Prefeito de Santo André, a sua cidade terá mais saúde. Por isso, dia 28 de outubro, vote em Carlos Grana Prefeito. Para melhorar, tem que mudar. Legenda Adriana Zanotto